Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje a gente vai fazer uma corridinha entre os pilotos aqui e olha essa categoria aqui, categoria BM, categoria bunda mole, bora para o vídeo esse cara está aqui, Nego Bala está aqui com a moto, esse aqui é o famoso caveirão Nego Bala esse é o famoso caveirão para quem acompanha o canal do Auto Giro, essa moto que é a moto do corre do Auto Giro moto para buscar peça, para levar peça e um tempo atrás, foi ano passado, ano passado né ano passado, ano passado Nego Bala desenvolveu um comando para motor 150 original e foi testado nessa moto aqui né Neguinho isso, eu não lembro muito bem quanto cavalo que deu, mas foi na casa aí de uns 2, 3 cavalos, acho que deu uns 2 cavalos 15 para 14, vamos ver isso a gente passou essa moto no dinamombo, essa moto tem um comando, o motor é inteiro original, o cabrador original e essa moto tem apenas um comandinho igual a gente fez na 160 e diz Nego Bala que essa moto aqui, ela consegue acompanhar ou até mesmo andar na frente da 160 tudo que dá original hoje a gente vai fazer o teste e esse é um teste para a gente fazer rapaziada, então a gente está com a 160 ainda original, pode ver que ela está ali a 160 de 193 por hora esse bagulho é louco top né ô Neguinho, mas lembrando que a gente não vai lá no Titoyama 2 hoje a gente vai no Titoyama 3 que é mais perto que da loja tá e lembrando que não vai ter aquela baixada, porque a gente tem que ser realista a moto deu 193 a noite com o vento a favor e de baixada não é em qualquer lugar que ela vai dar não a gente é realista então, essa velocidade que a gente vai na pista agora, não vai dar mais porque é uma pista que tem subida, onde a gente foi a moto vem rendendo, rendendo, rendendo e de repente ela despenca então, o Nego Bala vai fazer a troca de relação vai deixar uma relação mais ou menos o que aquela moto puxa, né porque essa moto também tem comando o que você vai pôr de relação aí, Neguinho? aqui eu estou pensando uma 1438 1538 1538, certo rapaziada a gente não vai fazer top speed dessa moto porque o Titoyama 2 é 50km daqui, então hoje a gente não vai lá mas futuramente a gente pode trazer um top speed dessa moto só que essa moto aqui é usado para fazer os corredores da oficina então a gente não pode ficar parando ela para ficar cutucando muito nela igual aquela moto ali minha que eu ando dia a dia a moto fica parada, né então essa moto aqui não dá para ficar cutucando ela porque precisa dela na loja, né então como hoje é sábado no final de semana a gente pegou ela emprestada aí para fazer esse trampo só que essa moto ela tem ah, vai ter CDI também, né porque senão ela vai cortar que CDI que vai usar essa moto aqui, Neguinho? um CDIzinho 2001 2001, carburador vai manter o carburador original rapaziada, aqui lógico é uma moto original, né vai manter tudo original só que ela tem alguns pontos negativos que é os pneus e alguns pesos que minha moto ela tem pneu mais fino tem algumas peças de titânio a relação minha de alumínio passe fino vai para o passe fino aqui, Neguinho? vai ser passe 428? aqui 428 então a moto tem umas desvantagens essa moto aqui, né querendo ou não, ela é um pouco mais pesada e ela tem os pneus também mais longos é um pneu mais pesado também pela lógica essa moto aí tem que ganhar com folga ah, Neguinho pela lógica é agora vamos ver na prática aí a gente vai testar também não só as motos como a gente vai testar também piloto a gente vai fazer um sorteio como que não vai fazer? fazer um sorteio e tipo assim vamos colocar o nome e as motos tem 4 pilotos? tem 4 pilotos coloca tipo assim um sorteio é um piloto e a moto aí vai aí o outro pega piloto em moto e vai ser a mesma coisa os gordinhos quanto o magrinho ali ô magrinho você está lá na vantagem você perder para os gordinhos não, ele vai errar porque tipo assim se ele sair abrir muito na frente vai ser difícil pegar tá ligado? não, isso o que pega lá é a saída ó, arrancada é a pista lá do Tio Toyama lá onde nós vamos agora tem 3 km exato certinho, né Neguinho? exato 3 km para brincar e os caras estão pondo um escapamento porque tem que pôr um escapamento na moto a gente não tinha nenhum escapamento no momento aqui então a gente vai pegar um escapamento de cliente mano, a gente está usando um escapamento de cliente aqui para pôr na moto tá? o cliente a gente já ligou para ele autorizou a gente colocar um escapamento para a gente fazer esse vídeo aqui lembrando também que para o top speed a gente usou aqui uma coroa 31 tá rapaziada? a gente usou uma coroa 31 para dar aquele top speed lá que deu um 9.3 agora eu encurtei a moto coloquei a relação de novo que estava 34 para andar dia a dia então está com a relação 34 então agora com essa relação aqui a moto vai correr bem menos e eu acho que ela não vai não vai dar o top speed máximo na pista aqui porque a pista aqui tem bastante reta reta e não tem muita baixada então vai ser um teste mais de força mesmo para ver qual das duas motos consegue chegar mais rápido no destino final motos pronta minha moto já estava pronta só troquei a relação voltei a relação de rua porque estava com a relação de top speed e está aqui a 150 os caras colocaram o guidãozinho mais baixo colocaram o guidãozinho de alumínio aí sim está a race então fizeram igual a minha só que a frente não está baixa a frente ainda está alta da moto está com o guidãozinho trocaram a relação os caras fez um enquadro de comando aqui comando para tentar tirar mais um pouquinho de potência tiraram o filtro tudo está no carburador só no TBI né carburador só no TBI já viu o escapurador só no TBI carburador só no bico caralho o escapamento aqui é um escapamento de cliente que a gente pegou rapaziada rapaziada a gente não tinha nenhum escapamento no momento para colocar nessa moto os escapamentos estavam todos usando então a gente pegou um Xing Ling aqui mas que melhor que o original né então é isso aí chegamos aqui no Tio Toyama 3 aqui o Tio Toyama 3 rapaziada então estamos aqui com a 150 e a 160 e está aqui o Tuistão para ir acompanhando será que o Tuistão vai acompanhar né Gubala de terceiro acho que não de terceiro ó a gente veio testando veio o menino aí veio o Crebão veio eu a gente viu que realmente a 160 ela anda um pouco mais a 150 tem que ganhar na pilotagem na manobra mesmo vai sobrar para você vai sobrar para você mesmo tem que ser um milagre para ganhar as motos é boa as duas motinhas a motinha ficou gostosa eu vim com ela o bagulho passou de 140 deu KM a 150 deu KM minha moto com marca tudo errado não passa de 140 no painel sabe merda então como que nós vamos fazer agora moto, pilotagem o que que nós tira joga e impor dois ou um como que nós vamos fazer era para nós fazer uns papelzinhos mas esqueci é dupla, dupla depois dupla é eu acho que dá oito é isso mesmo vamos tirar então dois ou um dá oito aí dois ou um aí depois nós tira dois ou um para quem vai nas motos também é isso dois ou um para quem vai ser os par e dois ou um para quem vai aí os par tira dois ou um para quem vai joga e impor sei lá não joga e impor não aí para escolher tem que ser dois ou um tá o cara e coroa tem moeda aí fazer o cara e coroa aí tipo o cara é uma moto e coroa é a outra tem moeda é verdade tem moeda então vamos tirar no coroa é a mais velha vamos tirar então no dois ou um deixa eu achar um câmera minha aqui ó a gente vai tirar dois ou um aí vai ser o par se sair eu fazer um você fazer um mas é par dedos iguais um contra o outro e a cara e a cara coroa para ver qual moto como a 150 é uma moto mais antiga 2004 ela vai ser a coroa aqui é a cara né e ao lado da moeda é a coroa é isso mesmo aí tipo assim então vai precisar entender vai vai dois ou um vai dois ou um não deu não deu vai dois ou um eu de ovo não não é mesmo o peso filha vocês dois agora lembrando ó que porra eu só encontro o rick tipo ele já ficou abandonado com ele vai fazer nós dois aqui coroa é a outra a coroa é o lado é o lado do mundo vai pra ele ter que ir embora vai ter que ir embora então vai escolhe os seis aí eu faço pra vocês coroa é o lado do número coroa é o lado do número e a cara é o lado da cara cara é a 160 coroa é a 150 ah e quem que vai com qual vamos jogar no chão? vai escolher agora vamos jogar lá pra cima vamos jogar no chão no chão eu não tenho que escolher qual que você vai não foi não foi a moto quem que é quem quem que é coroa quem que é cara hein tá certo fi a moto fi ó coroa que é a 150 vai ser igual eu vou primeiro aí vai você tá entendendo fi vai fi se cair entendi esse cara é doido vai 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 escolhe eu primeiro vai eu primeiro vai escolhe eu primeiro não posso escolher nada vai eu primeiro você é cara não eu vou ser o primeiro sorteio a moto agora o que tu sorteia vai eu vou ser primeiro vai eu vou sortear o teu vai assim ó então vai vamos ver aí se der a coroa duas vezes o que cair é meu não 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 é uma vez só tá doido tem duas mortes o que cair é seu é então vai olha lá cara 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 ai carai então você é ele a 160 você é ele tá bom tá bom eu sou mais velho eu sou mais velho agora eu agora eu eu vou filmando vai caraca moleque caravota juntinho vai 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 eu sou o motor original vai vai 160 vai 160 vai 160 vai me vergonhar não 160 vai 160 vai negobala caraca vai negobala vai 160 não perde não 160 não perdi tirou passou coloco mano coloco mano não tá bom 160 não perde não vai 160 não perde não nossa senhora rapaz 150 eu não aguento não 150 eu não aguento não eu não aguento 160 subindo e abandonou eita boca nossa senhora nem que foi embora doido nem que foi embora vai terminar na praça fraca azul olha lá olha lá olha lá olha lá fraca azul vai rapaz você tá doido o negobala é o vencedor desta rodada você tá doido nós viu que parece que a 160 tem mais motor não sei parece que é com certeza é mas a dúvida vai ser tirada agora se foi motor ou se foi piloto então vai trocar agora Klebe você vai na 160 cabulosa e o nego bala vai na 150 aí fechou então aí depois vai eu o Diogo e a gente vai fazer a mesma coisa vice-versa vai trocar de pilotagem vamos ver que bicho que vai dar aí por enquanto a 160 já levou uma olha o baixar e dá a mão olha o baixar e dá a mão flaca azul rapaziada não vai dar o baixar não vai você é louco o cara tá comendo o cara tá comendo olha os caras vai negobala agora eu quero ver o pega agora vai ser o pega os caras tá atirando a mão os dois tá atirando a mão os dois tá atirando a mão rapaziada os caras tá atirando a mão bicho agora o pega vai comer sujo agora o cara vai comer sujo bicho a 160 já abriu já abriu a 160 rapaziada vamos ver se o negobala vai conseguir usar alguma tática alguma técnica no negobala vamos ver ó 160 já abriu a 160 já abriu a motinha é realmente a 160 tá melhor galera a 160 tá melhor o negobala tomou o abandono a 160 por hora a 160 foi embora a 160 tá malvada é louco é louco moleque o Kleber ganhou 2x0 pra 160 160 o o A gente vai botar baixadinho que a gente tá saindo, mano Você é louco? Eita, moça Eita, moça Eita, moça Eita, moça Eita, moça Esse cara, mano Ai, caraca, velho É bom ver sentado agora Tá me lembrando que ela vai dar um corte? Vamos ver Caraca, mano É, eu nem quem ganhou Sentado, nem quem ganhou, rapaziada Infelizmente, a 160 não dá Ô, Diogo Você acha que compensa, né, fazer esse vídeo? Acho que dá, né Só pra mostrar o peso, né Eu só vou mostrar o peso Porque, ó Eu vou tomar um abandono, você vai tomar um abandono Aconteceu agora Mas os caras fizeram um teste agora, voltando O neguinho ganhou, chegou a passar junto ali O carabão sentado, só abaixadinho E mesmo assim, a 160 Se o carabão vem atrás assim pra manobrar Conseguia, consegue ganhar sentado, mano Então, resumindo É que tem aquelas desvantagens que eu falei no começo do vídeo A moto tem pneu original, pneu largo Relação é passo 428 Coroa de ferro, ali é tudo de alumínio Porca de titânio Pneu de bis Pneuzinho tailandês Então, mano, era realmente a moto andar mais E tem um detalhe também aqui Dois detalhes eu vou falar pra você aqui Central Aplon Contra um CDI E GRS, né GRS, né Aqui é GRS Ali é Xing Ling Wind Só com comandinho, né Lembrando, a moto é original Comando e central Aqui é comando, escape e CDI CDI 1000 2001 CDI 1000 2001 Ó, uma motinha ali Eu gostei dessa motinha Tá andando Ó, sabe por quê? É uma moto É uma moto É uma cargo Uma moto de fazer as corredores da oficina, mano Uma moto original Essa aí Moto montada original É, moto montada original mesmo Essa é realmente a moto montada Dá uma afiada no caburador Essa moto que Pra vir brigar aqui com essa Dá pra fazer umas melhorias Põe um aro 17 na frente Que nós temos lá Põe um aro 17 na frente Tem um aro 17 pra pôr aqui Com um pneuzinho tailandês também E põe um pneu fininho atrás Um 2.50 atrás E baixar a frente E o passo 420 E o passo 420 E a coroa de alumínio também E realmente pôr um GRS E, mano Pô, você ganha em 1.2 mil aí, né É, já sem corte Sem corte 1.2 mil aí, mano Dá uma acertadinha no CDI Porque aqui a gente programou A central, né Mano, o motor é original Acho que nunca foi aberto Esse motor aí Esse aí, ó Nunca foi aberto Por enquanto Esse daqui também Nunca foi ainda Mas a gente Tá na hora já, hein O mano tá fumando a moto, hein Mas quanto mais tá fumando Mais tá andando Essa porra, filho É, lógico Moto que não fuma não corre Então, e agora? Então vai, vai, vai Vai ter, então Vai, mete o lado, cara Então vamos, então Então beleza O nego balavai agora No twistão gravando Ó, a motinha aqui Vem 160, filho Vem É, mas aqui deve dar um É, filho Vai na um pecinho Vem Vem Eu vou no fumo Eu vou no fumo ali Não precisa nem tirar a cara da coroa Eu vou no fumo ali, ó Vou no fumo ali Vou no fumo, você vai aqui Vou no fumo, vou no fumo Pode deixar Partiu, partiu o GoPro Olha o Dioguinho sentado Rombado 160 é boa mesmo Olha Caraca Ó, o Gui vai abrindo, ó Fecha a viseira, doido Aê Ó, galera 160 por hora Os botinhos, ó A porra Ó o bate Que loucura Rapaz, cuidado, gente Vai que bate Tá chegando, gente Tá chegando Vai pra frente, caralho Vai pra frente Tá chegando, tá chegando Ó o Rick Ó, não tá aí não, né Abriu, abriu, abriu Passou, passou Passou Perdeu, mano Ai, eu vou falar Que foi por pouco, viu Agora vai trocar os pilotos, hein Filho da puta Tiro bem sentado Tirou a mão Brinca, mano Brinca Agora nós voltamos aqui já Já volto com a 160 E você volta com a 160 Não, vai abrir, né Ah Brinca também Vou brincar Mas é Termina o pontilhão Isso Depois do pontilhão Na reta, na reta Antes da curva, ele termina Vai sentado Ó, o painel vem travado 160 É Ó, o motor é original Praticamente Corre pra caralho Vixe Boa Só acertar o bagulho É Galera, saíram, hein Ó o Rick saindo atrás Tá muito sentado Olha, cuidado Pega de grande, pega de grande Onde é que tá colado? Tá colado Cê tá doido Tudo tem bom Tudo tem bom Tudo tem bom Ele vai passar Bota não, bota não Bota não Tá chegando Tá chegando, tá chegando Onde o outro passou? Passou Passou Ah, nada Ah, mano Ganhou Ai, caramba, o Rickão ganhou A vida dela foi embora É Que da hora, mano Quarto, eu vim tirando a mão de quarto Eu tava de quarto na mão, mano Eu mandava a mão, bagulho abria Que top Na placa azul, caramba Na placa azul, caramba Oh, para aqui, Rick, de gravar o trem Depois eu termino o celular Deixa eu ir lá pegar o... Cê sabe onde caiu lá? Por que que voou o bagulho? Não sei, mano Você tá de quarta Tá de quarta? Eu vi mesmo Eu tinha tirado tanta mão que eu fiquei de quarta